Alô galera de Fortaleza, aqui é o João Baroni dos Paralamas e nesse 6 de janeiro a gente tem um encontro marcado no eMusic, aí no Shopping Guatemi, uma série de shows super legais, a gente vai fazer segunda noite levando o nosso novo show Sinais do Sim, com todos aqueles grandes sucessos dos Paralamas que não podem faltar. A gente se vê lá, valeu?